Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Sola de Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor Director de Deus Director de Deus Amém Aleluia Aleluia Muitos e homens Aleluia Aleluia Poderosa Senhor nosso Deus Aleluia Santo, Santo É o Senhor Aleluia 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 Só um minutinho, só um minutinho. Você que sim, você que não vai se comportar com todos.